Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Eu não posso levantar muito a mão porque eu tô muito chique. Eu tô sentindo a cardápio, meu amor. Tá um menino. A bunda dela também? Hã? A bunda? Perdi. Deixa pra lá. Meu amor! Já que é no YouTube, eu posso falar. Quem começou? O que é Photoshop, né? Deixa ele ver minha bunda. Sem crítica. Você já viu a bunda dela pra saber se a bunda dele é igual, né? Gente, que a mão pegou na minha bunda! Eu vi a internet. Mas se você abre a internet, puff, não pode fazer muito orgulho. Meu Deus. Vai, vamos lá. Vamos lá. Essa brincadeira é um verdadeiro bullying contra mim. Ó, esse bullying é foda. Porque esse quadro, gente... Eu me lembro toda hora que eu tô solteiro, é sacanagem. Eu quero... Você vai responder ou eu ou ele, e você ou eu ou ela. Quem é mais ciumento? Eu. Cada decote, né? Ah! Não é. Toma. Quem é mais vaidoso? Eu vou botar ele. Não, é de vocês dois só. Ah, tá. Só ele. Acho que a gente tem uma vaidade bem parecida com a saúde, assim, né? Pode escrever, Cauã, você ou ela. Nós. Tem essa opção? Não. Cauã! O Cauã tá burlando meu jogo! Não tem essa opção. Mas você não apresentou as regras? Eu falei, tem que escrever ou eu ou ela. Não, não. Então põe ele. Só de saúde. Mas agora eu tô muito mais... Não. Entendeu o que eu falei? Falei que o meu lugar da vaidade é a nossa saúde. Então você vai falar nós ou você acha que é ele? Eu vou te falar nós. Quem stalkeia mais o outro? Ah, é eu. Eu te stalkeia? Eu não te stalkeia, não. Quem é mais romântico? Acho que eu também. Eu também. Maravilhoso. Mas eu me acho romântico assim. É? Sim. Vou falar que sou eu. Ixi, entramos numa discórdia agora, mas tudo bem, porque é o Cauã e a Mari. Quem é mais avoado? Amor, lembrou de pegar a carteira? Amor, cadê a chave do carro? É ela, Cauã? Eu falei, mas é meu ver, viste. Sou eu. Quem solta mais pum? O que é isso? Não, isso a gente não responde alguma coisa. Que pergunta horrível. Não é horrível, é gravado. Isso não se faz. Então vou colocar essas opções, vocês podem colocar eu então, vai. Quem é mais responsável, de uma forma boa? Ah, depende. Depende? Os dois, Cauã? Nós. Nós. Quem chora mais? Ele. Você chora mais, Cauã? Quando eu vejo o filme eu choro. Jura? E se você não tem aquela coisa então, ai homem não chora. Não, como é que eu vou fazer isso só tu? Não, mas em espaços reais. Não, mas eu choro quando eu vejo ficção, assim. Gente. História de superação me emociona muito, sabe? Muito. Galera, antes da última pergunta, cutuca, comenta, assina, dá like. A gente faz isso com muito amor e carinho pra vocês. Última pergunta, quem cozinha melhor? Ela. Eu não cozinho. Cozinha sim, amor. Uh, ganhei a cozinha. Ganhou? Tô muito orgulhosa. Felizем Entوقi! Feliz dia dos namorados! Eee! Quem quiser me enamorar, comenta aí.